Pode, pode, pode o PRD, seu malvado favorito Ao atento, mano, só em cara, eu não vou recuar Dia a dia, nós tá na pista, pronto pra brincar Ao meu zé, eu vou de longe, porta pra lugar Se tenta, bota o nosso bando, tu vai se arrasar Ao atento, mano, só em cara, eu não vou recuar Dia a dia, nós tá na pista, pronto pra brincar Ao meu zé, eu vou de longe, porta pra lugar Se tenta, bota o nosso bando, tu vai se arrasar Os dois atrás tava na rua, aqui na rua por rato Última palma pra quem tiver na covardia ou na lastroção Onde era com o áudio do pista, a tua pessoa não brinda Não dá, vão ser esquecidos, irmão, que se for defender o paisão Inicia a dia, de baile, eu avalizo a égua As piranha até a pausa, alemão, quebra esse lugar A gente da joia, tá com o bicho da fuga na história Ninguém me levanta, os filha da puta que quer, foram filha da história A ordem do mano foi clara, eu não vou recuar Dia a dia, nós tá na pista, pronto pra brincar Ao meu zé, eu vou de longe, porta pra voltar Se tenta, bota o nosso bando, tu vai se arrasar A coisa que eu passei no final de ano, peço que tu me propinja Pra lá, pessoa fica jogando direitinha, deveria abaixar a cabeça Joga o pique na esteira, bota pra cantar na aladeira E o papo do banhão só tem que mudar, lembrando o papo da de velha Joga esse barro no calço, me ela botando na jovem Vem assim, nossa porra, tem que me parou A capa do sábio, sabe como é que é A volta do meu primeiro passo, o barro que tudo dava A caixão que não tava fraco, fico comendo pensando que minha história já tinha acabado O tempo bota cada rei no trono Cada palhaço volta pro seu cinto Após o meu menos, aí eu amo dele E que me compre a troca, fico no caminho E o som nasceu primeiro, é mil, depois é nó de novo E a vários rebelzinhos de raça que pensam o mais novo E a cada pente, este pente, nós troca de novo Esse aqui é o sábio, eu vou um dia após o outro A hora é do mano, foi clara, eu não vou recuar Dia a dia, nós tá na pista, bota pra brincar Talvez os alemão de longe, porta pra arrumar Se tenta, bota o nosso lado, tu vai se arrasar A hora é do mano, foi clara, eu não vou recuar Dia a dia, nós tá na pista, bota pra brincar Talvez os alemão de longe, porta pra arrumar Se tenta, bota o nosso lado, tu vai se arrasar Se tu quer levar meu coração, porque você não pede Se eu confiar na intuição, você não me merece Eu só não tô na solidão por causa do AR Mas eu te vi, eu tei no baile, tu tava com sexo Eu te viro, vi nas antigas, desde 2007 Te admiro, mas tu nem pega a visão, mas tu nem percebe Eu não vou te maltratar não, eu não conferei seu sentimento Mas tu prefere que eu deixe o caí no esquecimento Mas tu prefere que eu deixe o fluido ao tempo ao tempo Eu vivo essa vida, porque esse é seu melhor argumento Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo Vou catear esse sentimento bandido Tô no patão de acatofão, eu e os amigos Amigo, seu coração partido Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo Vou catear esse sentimento bandido Sou no patão de acatofão, eu e os amigos Tô na pulsão, sentei no sol com o trem Você viveu assim pra mim, que tu sabe qual é o final Na sua casa ou no motel Na minha casa ou no carro, só não deixa o coração quebrado Faz uma porta que tá em reparo Os traivos me remetem ao meu pecado Os falam que eu sempre bom que lhe fale Tem caída no meio da madruguesa filhada Quer que eu bati que o tipo de filhada Quer ser minha, só minha safada Eu só tinha lá tô preferência, mas hoje não dá amor Agora o plantão trocou e outro defendendo com os cria real Forte, sincero e leal Toda parte da bem, mas sem namorar Só tenta me entender, que sou pontual Mas volto pra te entender, que se passa a desfazer O nosso desejo de carnal A mágica receita 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 A mumbum A cara do crime, olho de chinês e a pegada de africano Comentou com a amiga que o piazinho é seu fã Se tu tá querendo, dona, vamo que vamo Já tô na ondinha com esse amigo em Brasília Quando eu tô na onda, você sabe que é aquilo Adoro e me amarro no sexo agressivo Se eu deixo a marca, não fica brava comigo Tá eu e chamando, escutando o seu problema Só ficando as famosa no seu lucro Cozido, rodo, marulando em a caprica Mas sabe bem que o piazinho é curto Tô ligue 087 no fio do creme Verbe de verbo, fabrica de hit A cara do creme O piazinho tá pra ver nada O piazinho tá pra longe Se quiser eu chamo, escurece tua família Tá bebendo a voz, ela quer demais Eu sei onde é o piazinho da tua filha Eu sou de bebendo, você tá pra longe Se quiser eu chamo, escurece tua família O piazinho tá na voz, ela quer demais Quem tá falando é o grande amor da sua vida Que é a parela Grammy Ah, Valenciana, vou muted Oh, show Pela força, coxa Ai, que que delícia Bola rebola Bola rebola Bola rebola Bola rebola Max e em bala, Max e em bala, Max e em bala Me acaba morrendo dançando, vou adorar o sábado Pode me levar, a Ba- Superintendent. x Fima, filma, senta e costa Tu fica de quatro, tu não bota, bota Favo reto, menino, eu vou te fazer, mas eu não posso Favo reto, caiu no meu papo Ai, que delícia Favo reto, menino, eu vou te fazer, mas eu não posso Favo reto, menino, eu vou te fazer, mas eu não posso Favo reto, menino, eu vou te fazer, mas eu não posso Favo reto, menino, eu vou te fazer, mas eu não posso Favo reto, menino, eu vou te fazer Favo reto